Boas pessoal, bem-vindos ao Tajn Lpt, sou DJ Tauze, também conhecido por Tajn Lpt pessoal, bem, bem-vindos a mais um vídeo, vamos ver aqui um vídeo de WWE 2K18 Bem malta, tenho aqui a mim próprio e mais 3 amigos meus criados, um deles consegui fazê-lo campeão principal da WWE E hoje, claro, vou fazer aqui um Ford, não é Fatal Ford, era um ladder match, é isso, pelo título, vou pôr o título em jogo, mas primeiro vou trocar o espetáculo Vamos pôr o que é, já estamos no W, pode ser a Wrestlemania, à noite, assim dá para ver tudo Vamos para as entradas, vou pegar a minha personagem The Terror, Holly, Terror Aí está o campeão Adam Josh Pedro, The Predator The Superstar Está, já me deixei estacionado Vamos lá Espero que vocês me consigam ouvir, o que estou a falar mesmo, o que estou a falar aliás, baixinho, um bocadinho mais baixinho do que habitual No dia que estou a gravar isto é dia de semana, e isso significa claro que o meu irmão quer dormir, porque lá amanhã de manhã tem que se levantar cedo para ir para a escola Vamos lá Vamos lá Agora vamos lá ver como é que isto vai correr O jogo está a rolar bem, está a rolar a 50 fps Bem, ele tinha travado um bocado Ali no loading Aqui vamos Aqui vamos Aqui vamos O depósito de Contestão é um precoombroso 수록 de campeões Commissão do Parasa A GTA ex-palçadora do Joginho do Joginho. É o terceiro, a climbedro arraso do Joginho, o Joginho do Joginho do Joginho do Joginho, a melhor jogada pela qual a próxima jogada. Por isso, obviamente, o que eu tivesserikado, a maisava de tudo que eugangue, Esta opção é uma pessoa que está amada. E introducindo o desafio do Português de Português, com 2,20 lbs, Pedro, o Predador, o Superstar. Vocês, nós temos uma grande alta alta aqui no nosso padrão. E é porque os seus fakes, que eu acho que os superstars vão fazer apenas algo para ser o primeiro que se acima a cair a cair e pegar a cair. É isso. Jesus. E introdução, o Challenger, de Portugal, com 220 lb, JOS! Aqui, o título está em cima do cilinho, e estamos prontos para isso. E eu quero dizer que se esse ladder match é algo como o que a gente não viu, será que não será para o Weak do Heart, Michael. E introdução, o campeão, de Portugal, com 220 lb, Adam! E o título está em posição, lemme lembrar que o único jeito de ganhar este match é para cima do cilinho e pegar o gold. É verdade. Sem pinfaltos, sem submissions, sem count-outs, sem desqualificações. O vencedor, será o primeiro superstar que pode sucessivamente... É verdade. Vamos lá. Vamos lá. fazer um jogo até o que é que ele descone. Ok, pois Jorge... Duatano. Alright, let's get this thing going Big time backbreaker He stalked in his opponent From the top turnbuckle You have to possess a different type of focus To punish an opponent like this Clombers in with the axe handle Well moves like that at this stage Are not to win any match They're just used to send a message You can't put a price tag On landing that perfect strike And that nailed him In a lethal clothesline Abuses him with an elbow That's a beautiful scoundrel Oh my god, nice Oh god That was hitting the nail right on the head If he takes many more of those He's going to get lit up like a Christmas tree Got him with the elbow drop Just toying with the competition a little We're witnessing a level of punishment That can only be described as severe Drops the elbow on him He doesn't appear to be in a hurry To get up here I just don't think he has it in him anymore Connects with a counter Ain't no stopping him now Uh-oh, he's in trouble here Oh, he's able to reverse it Huge move right there It's heating up now Nobody can sustain a drop like this Dash, Michael Dodge is a bullet there Perfectly timed slam This just might be enough for him To take the victory here You're going to want to see your internist After a slam like that This is what makes him One of the best in the business He's not looking good here, Byron No, he's got to get up And he's got to get up now That's a great example of a highly efficient And highly effective strike What placement He's making it He's fighting back here I expected nothing less, Cole Few superstars are as dominant as this guy Oh boy, he is Wow, I thought he was a goner The ascent begins A bad place to be for the challenger The champ clearly getting the best of him here Looks to me like he's on Dream Street right now, fellas That's not a place you want to be When you're in the ring with these three guys He's incredibly proud of what he's been able to accomplish in his career And rightfully so But if he wants to pull away here He's going to have to mount a sustained offense soon He's zoned in on the back now He's throwing bombs up there Not a great move This is not good The powerbomb does its job The ladder is up Message delivered We've got a climber He might just be out, guys I agree He hasn't moved one bit He is a one-man gang in there Check him out Knocked off And down you go Heads up the ladder Still trying to get back to his feet here He's clearly in a bad way right now Doesn't show any signs of getting up here, guys No, he's taking one heck of a beating, Michael Here we go He doesn't want to do this outside the ring Man, that's got to hurt Hits the amazing dive He has him right where he wants him Ain't no stopping him now Oh, and he's still down, Byron Things definitely aren't looking very good for him right now And Byron, he's still down after that one Yeah, that did some big-time damage, Michael Big-time takedown right there This might just be it for him, Michael Oh, boy, he is rolling Coming up big on that one This one's over, guys This might be the end of the road for him, Byron Well, if he can't get back to his feet You're absolutely right Oh, man, what a hit Knocked right off the apron Looking for the win Oh, too late With such authority To think, I almost wrote him off earlier That'll knock you silly, that's for sure He misses there You just can't miss by that much, Cole Going to get that ladder up He might have it DDT! The challenger simply will not be denied Not where he wants to be right now Yeah, you're not going to win many matches when you're down Hands just slipped off it there Clears the ladder Not so fast, my friend This could be it for him, guys Yeah, he's on Dream Street He's taking a long time to get up, guys Perhaps playing a little possum And he lands the slam Don't be surprised if you crowd a new champ here What's that? What's that? He Okay He's going to have to hurry And pull on that title Doesn't have full possession just yet Full That's He's going to have to do This is a little bit of knoll Ouch! After a move like that, he's going to need to see a chiropractor or a spine specialist Whatever he's coupled with No pun intended, of course God, what a stiff shot E aí, olha o mar. Olha ele, galera. Eles estão em um lugar de dançamento. Há em cima da linha, galera. Quando você cumpre essa ladder, você tem que saber que isso seria o resultado. Ele é um um-não game in there. Tinha um tempo para chegar aqui. Não acho que ele tem nada, Michael. Agora, para o linha. E agora, mais uma vez, o SIGNATURE SLAM. Nós talvez estamos olhando para o vencedor aqui, galera. Oh, man. Eu vou te dizer, não parece mais brilhante a segunda vez. Se a gente pula o campeonato, isso vai ser over. Agora você tem que terminar o trabalho. Up, up, e aí. E aí, ele vai. E a action continua atop a ladder. Introduce a ladder, and this is bound to happen. Ele está delivering an old-fashioned butt-kicking right here. Ain't no stopping him now. Here he comes. E aí, o ladder tem sido um battleground. Quando você cumpre essa ladder, você tem que esperar que acontece. Quando você cumpre essa ladder, você tem que esperar que acontece às vezes. Ele está trazendo ele dentro da linha. E aí, ele está indo para trás. E aí, ele está indo para trás. Oh, e aí, ele está um step ahead on that one. Ele está um um-man gang in there. Oh, e ele está indo para trás, Byron. Things definitivamente não estão olhando muito bem para ele agora. Aqui está o set-up. The ascent begins. Ainda estão muito... Look at him. He's going to have to hurry and pull on that title. Close, but not there quite yet. Close, but levanta-se e vai lá. E aí, tem o... Ok, este é o combate. Here is your winner, Josh. Huge victory here in this fatal four-way match. This guy's dominance in the fatal four-way match is simply undeniable. This one made you put kill. Dome. Oh, ain't no fight. Love these after. Makes me high. Makes me feel this way. Ain't no fight. Love these after. Ain't no fight. Love these after. Makes me high.